E a polícia investiga a morte de uma mulher em plena avenida João XXIII, na Zona Leste de Teresina, no fim da tarde deste domingo. Ela estava numa motocicleta com duas amigas, quando sofreu vários disparos de arma de fogo. A vítima é Samia Silva, uma influencer digital conhecida como Saminha Silva. O corpo dela ficou na pista central da avenida, no sentido centro São Cristóvão, já próximo ao balão do São Cristóvão e, segundo a guarda municipal de Teresina, ela estava em uma moto com duas amigas, quando dois homens em outra moto as perseguiram. Ao se aproximarem, começaram a atirar contra elas. Os tiros só acertaram a Saminha. Os suspeitos fugiram em seguida e agora o DHPP vai investigar essa morte.